Estamos de volta com o nosso SBT Interior. Olha, vários moradores de um bairro de Birigui estão chocados com uma situação, gente, de crueldade com animais. Isso porque vários gatos que ficavam em uma casa desabitada foram mortos. Os vizinhos suspeitam de envenenamento e fazem protesto pedindo justiça. Na calçada, o sinal de luto. Era nesta casa desabitada e disponível para locação no bairro Vila Brasil, em Birigui, que cerca de 20 gatos encontraram abrigo. Eles eram alimentados por pessoas da vizinhança, diariamente. Mas, no último domingo, alguns deles apareceram mortos. O caso motivou várias pessoas a participarem de um protesto silencioso e dolorido em frente ao local contra a crueldade. A suspeita é de envenenamento. Eu acho que é um absurdo, eu acho que é um crime fazer isso. Porque animalzinho, ele não tem culpa, não é? Não tem culpa de nada. No domingo de manhã, os gatos comeu tudo em aqui, na minha casa, que eu coloquei a ração para eles ali, né? Aí, à noite, que esses gatos começaram a aparecer mortos. A gente fica triste, né? Porque quanto tempo faz que a gente cuide dos gatinhos, né? Matar os gatinhos assim, sem mais, sem menos. Além dos animais que viviam na casa, também morreram gatos que tinham donos. Dois deles eram de tamires. Os bichos a ajudavam no tratamento que fazia contra a depressão. Eu estou em tratamento de depressão e era a minha vida, os dois. Os dois eram, tipo, o filho para mim. Foi uma barbaridade, eu entrei em choque, mas o gato morreu na minha frente. Você ainda tentou salvar um deles? Tentei salvar um, mas não consegui. Foi muito, muito, muito forte para mim. Os gatos já estavam sendo recolhidos e trazidos para este abrigo da ONG Balaio de Gato, que existe há dois anos em Birigui. Mas, infelizmente, não deu tempo de trazer todos os animais. A ONG conta com aproximadamente 200 animais e é mantida com a ajuda de voluntários. Ângelo é um deles. O professor tem sete gatos em casa e hoje veio buscar um bichinho do local que será adotado por um amigo. Para ele, um ato de carinho que não tem preço. Quando a gente tem um bichinho, você muitas vezes não... Quem não tem, às vezes não tem essa percepção. Mas o bicho, ele se apega realmente ao dono. Ele fica como uma espécie de filho, né? Ele tem um carinho pelo dono e isso é recíproco, né? Ambos ganham, tanto quem adota como o bichinho também. Quanto à matança de gatos no bairro Vila Brasil, os moradores já fizeram um boletim de ocorrência com o apoio da ONG e alertam que ferir, mutilar, praticar ato de abuso e maus tratos a animais tem pena de detenção de três meses a um ano e multa. A gente espera que seja feita justiça, né? Assim como a gente tem uma pessoa suspeita, dois dos animais foram para a necrópsia para comprovarem que foram realmente mortos e envenenados. Nós encontramos vestígios de alimento e esses alimentos também foram para exame, para análise, para comprovar que foram venenos também no alimento. E que a população tenha, de certa forma, como exemplo isso que aconteceu, que denuncie quando acontecer maus tratos, que denuncie quando houver envenenamentos. Porque o número de envenenamentos é muito alto. A gente recebe denúncias de envenenamento na associação constantes. Envenenar animais é crime. E essa pessoa não cometeu só um crime, ela cometeu muitos crimes, porque foram muitos animais mortos. Por isso tem que denunciar. Procure a polícia, procure as ONGs aí que fazem esse trabalho para contar realmente o que está acontecendo. Vamos mudar de assunto agora, gente? Semana está começando, né? Para quem trabalha, mas a criançada está de férias. E nessa época de crise, gente, difícil mesmo é arrumar coisas para fazer com a molecada sem gastar muito, né? Mas olha só, no Sesc de Prudente tem programação gratuita e de qualidade. Tudo para garantir diversão e opção de lazer claro e cultura e também bastante...